E nesse vídeo uma dica bem legal para você que quer ganhar um Google Pixel 2. E na descrição você encontra o link do unboxing do X18, smartphone com 3GB de RAM, 32GB de memória interna, tela 18x9 e está na promoção custando 450 reais. Dá uma olhada no vídeo dele, o link está aí embaixo. E mais uma promoção está rolando, dessa vez sorteio do Google Pixel 2. Quem está fazendo esse sorteio é um site americano, Android Authority. É um site focado 100% quase em Android, smartphones Android e tudo mais. E toda semana esse sorteio é um smartphone diferente. O legal é que eles enviam para qualquer lugar do mundo. Caso você ganhe, você receberá aí na sua casa sem nenhum problema. Dessa vez o sorteio é de um Google Pixel 2. Para você poder participar, o link está aí na descrição, é só clicar, ir lá no site e seguir o passo a passo, que é bem tranquilo, é visitar a página do Facebook, visitar o Instagram, assistir a um vídeo lá. Enfim, é um passo a passo bem tranquilo e aí você já está participando do sorteio. Para quem não sabe, o Google Pixel 2 é o smartphone oficial do Google. Quando é liberado um novo Android ou uma nova atualização do Android, esse é o primeiro aparelho a receber. Antes de qualquer outro aparelho do mundo, o Pixel 2 e o Pixel 2 XL recebem as novidades do Android e também o novo Android. Quando você é o novo Android agora, o Android 9, ele vai ser o primeiro a receber. Então assim, é um excelente celular para quem gosta de estar sempre com a última versão, última atualização do Android. Infelizmente, esse aparelho não vejo no Brasil, porque senão seria uma ótima opção para quem quer um aparelho Android top. Além disso, ele teve a melhor câmera do mundo por vários meses, até outros aparelhos serem lançados. É realmente um aparelho incrível. Para você poder participar do sorteio, como falei, é só clicar no link que está aí na descrição. E aí são.